O Coronga é aquela luminária que o seringueiro usa na cabeça e sai iluminando o caminho. Eu acho que é meio significado que a música tem na nossa vida. E a ideia do LOS foi por conta dessa proximidade que a gente tem com os países, com a Bolívia, com o Peru. As músicas do Corongas eu acho que são um misto das nossas influências, das nossas influências e referências artísticas, musicais, poéticas, enfim, das outras artes. E a nossa realidade, o nosso dia a dia, o mercado do bosque, os shows que a gente faz, o contato com o público, o trabalho paralelo de cada um. Ou seja, é a nossa vida transformada em música. Descoberto quase não se importa, quando sai não bate a porta, esperando a ocasião, tudo ao contrário, então... O simples fato da gente, saca, morar nessa região, estar longe dos grandes centros, faz com que a gente tenha uma leitura diferente, de repente, de uma banda que mora em São Paulo, de uma banda que mora, sei lá, em Nova York. Eu acho que isso contribui também para que a gente tenha uma sonoridade única. Quero um balão pra poder subir, que avise que vou voltar, se não cair... ... 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